Fala pessoal, mais um Ana Maria Blog. Hoje a gente vai aprender a fazer aquela bala baiana gostosa, sabe? Um chama de bala baiana, outro chama de bala de ovo, você vê que na nossa receita não vai ovo. Eu decidi fazer uma bala baiana de uma maneira mais fácil, digamos assim. Uma maneira que todo mundo vai conseguir fazer em casa, vocês vão ver que fica uma maravilha. Pra quem não sabe, bala baiana é aquela bala amarela que vem em volta de uma casquinha amarela, que vem naqueles plastiquinhos transparentes. Normalmente encontra aí pessoal vendendo no farol, pessoal vendendo no metrô, pessoal vendendo em terminal de ônibus. Meu, essa balinha é uma delícia e é muito facinho de você fazer na sua casa. Se você quiser, você pode até fazer pra ganhar uma renda extra, olha que bacana, hein? Então, vamos aprender a fazer essa maravilha que é muito, 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 muito simples. Vamos lá! Bom, eu comecei a fazer toda a receita e esqueci de um detalhe, assim, um detalhezinho pequenininho que foi ligar a câmera. Mas o que eu fiz? Eu vou ligar aqui o nosso fogo de novo. Vamos lá, começar aqui tudo de novo, ó. Ligar aqui numa temperatura boa, você em casa deixando fogo médio. Aí, o que eu vou fazer? Eu coloquei aqui leite condensado e uma colher de sopa de margarina ou manteiga, tanto faz. Se bem que pra doce é mais legal usar manteiga. E aí, ó, a gente vai misturar por quê? Porque a gente vai fazer aquele tradicional beijinho, sabe? O beijinho vai ser o recheinho do nosso doce, entendeu? Então, ó, a gente vai mexendo aqui até ele chegar naquele ponto de beijinho mesmo. Que qual que é o ponto? É, você vai mexer o leite condensado e a margarina, né? Qual que é o ponto? Aquele ponto que a gente mexe, assim, ó, bem rápido e consegue ver o fundo da panela e sente que ela tá um pouco mais, digamos assim, grossinha, sabe? Você percebe que tá dando uma boa engrossada. Então, vamos lá! E aqui a gente vai deixando reservado o nosso coco ralado que a gente vai jogar logo que chegar nesse ponto. Então, vamos lá! Vocês estão percebendo o quanto que já reduziu, ó? Olha só, ele tava ocupando a frigideira inteira. Agora, ele já ocupa só metade da frigideira, tá vendo, ó? Ele já reduziu bastante o líquido dele e já formou o beijinho, ó. Essa hora é a hora que você desliga aqui a sua panela, o seu fogão, e aí, ou apaga o seu fogão, e aí a gente coloca o coco. Ó, vamos colocar todo o coco ralado de uma vez. Por quê? Porque esse recheio, ele não é um simples beijinho que só tem um pouquinho de coco. Ele é bem saturado de coco mesmo. É, tem muito coco ralado. Então, ó, agora a gente vai e vai mexer só pra incorporar todo esse coco aqui na massa. Aí a gente vai esperar esfriar bem e vai fazer as bolinhas. Então, eu vou aqui só incorporar bem esse coco, vou esperar esfriar pra mostrar pra vocês como é que faz a bolinha do nosso docinho maravilhoso, nossa balinha baiana. Vamos lá! Bom, agora que o nosso beijinho já tá aqui totalmente frio, ó, olha só que maravilha, ó, não tá nada quente, o que a gente faz? A gente vai pegando aqui uns pedacinhos dele, nem precisa engordurar a mão porque não vai grudar, tá vendo, ó? A gente pega aqui, eu tirei a aliança pra poder fazer pra vocês não ficarem brigando aí comigo nos comentários. Então, ó, pega um pedaço, aí, ó, só faz a bolinha, ó, faz uma... Aquele negócio de massinha normal, sabe? Brincadeira de massinha, ó. Faz a bolinha do tamanho que você julgar que seja suficiente e aí vai fazendo em tudo. Eu vou então fazer aqui com toda essa massa aqui pra poder ensinar vocês a fazer a calda e finalizar o nosso docinho que é muitíssimo fácil de fazer e vai surpreender todo mundo. Fica uma delícia, vamos lá! Bom, todas as bolinhas agora já estão prontas aqui, ó. Essa receita rendeu 18 bolinhas dessa desse tamanho assim, mais ou menos, ó, tamanho bem razoavelmente grande até. E aí o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer a calda que vai banhar elas pra gente deixar aqui depois escorrendo nesse pratinho aqui, ó, com uma folha de papel manteiga. E aí vai formar a nossa bolinha. Então vamos lá, canhão. Você liga o fogo, aí você coloca a água ali na sua panela, ó, a água. Você coloca agora o açúcar, tudo de uma vez, ó. E aí você coloca o vinagre. O vinagre é importantíssimo nessa receita. Por quê? Porque o vinagre é o que faz aquele, é, a casquinha na hora que você morder não ficar grudando no seu dente, sabe? Ela vira uma coisa meio como se fosse um vidrinho quebrando assim, né? Vira uma coisa crocante. Se você não pôr o vinagre, vai ficar grudando no dente, entendeu? Então agora a gente só dá uma misturadinha, pausa pra pegar a colher. Pronto, agora a gente na calda, a gente só dá uma leve, ó, vamos só dar uma leve mexidinha só pra, é, dissolver aqui o açúcar, ó, pronto. Isso aqui já é suficiente, agora você não mexe mais na calda. Por quê? Se você mexer na calda, você vai desandar a sua calda e vai ficar uma grande porcaria. Então agora você deixa no fogo, deixa no fogo médio, até você perceber que o açúcar todo derreteu, a calda vai começar a borbulhar e aí vai ficar com uma aparência mais alaranjada. Quando ela chegar nesse tom de laranja, você diminui mais um pouquinho o fogo e tá pronto pra gente ir pro nosso próximo passo, que é banhar aqui as nossas balinhas. Então vamos deixar ela ficar com uma cor meio alaranjada, como se você estivesse quase queimando e muito cuidado pra não queimar. Bom pessoal, então agora que a nossa calda, ó, já ficou bem moreninha, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, ela já tá bem amarelada, ó, ó, já tá com uma cor bem queimadinha mesmo e aí esse é o ponto que tem que chegar. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente dá uma reduzida aqui no fogo, dá uma abaixada boa no fogo pra não queimar e aí a gente, ó, pega aqui uma bolinha, espeta com um pauzinho, eu tô usando um esbeto de churrasco, mas você pode usar palito de dente, o que você preferir, entendeu? E aí o que você faz? Eu vou dar uma abaixada aqui, ó, pra facilitar e aí, ó, você vai banhando a sua bala com a caldinha, entendeu? É muito fácil, não tem mistério nenhum, entendeu? Molhou, banhou a bala, ó, o que você faz? Dá uma enroladinha assim, tenta não, se isso aqui cair na sua mão, vai doer tipo muito, vai dar queimadura de primeiro, segundo grau, então tenha bastante cuidado, ó. Deu umas voltinhas, aí você já pode tirar e deixar ela secando aqui, ó. Ó, vamos deixar ela secando aqui, e aí ela vai formar aquela casquinha deliciosa. Então eu vou fazer todas e mostrar pra vocês como é que elas vão ficar. E chegamos ao final de mais um vídeo, meus amigos. Ai, 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 deixa eu, ó, vou pegar pra vocês verem a crocância, ó. Ó. E não é aquele negócio, estraguei tudo, ó, bati e quebrei. Não é aquele negócio que você morde e fica grudando no seu dente pegajoso por causa do vinagre, justamente, ó. Olha só, ó. Façam na casa de vocês que vocês não vão se arrepender nunca. Olha como fica a casquinha, ó. E você engole ela, porque ela é gostosa, ela não fica grudenta, meu. Faz que isso aqui fique uma maravilha. E se você fizer, você já sabe. Dá um gostei, coloca a hashtag AnamariaBlog lá no Instagram com a sua foto, pra eu dar uma olhada. Em breve, em muito breve, vocês saberão que todo mundo que fez hashtag com foto vai receber um negócio muito especial. Não vai receber. Vai receber, na verdade, porque é uma homenagem muito especial. Mas, vocês não saberão em breve, ainda não. Então, é muito legal quando vocês colocam a hashtag AnamariaBlog lá no Instagram. E é isso, pessoal. Um grande abraço, então, pra todo mundo. Vamos destruir aqui as nossas balas de tanto comer, porque eu vou comer muito, porque isso aqui fica uma maravilha. E é isso. Até o próximo AnamariaBlog. Se inscreve aí, hein. Hum, hum.